Olha a cabeça do muro, pá, pra cima! Fala pessoal, como é que vocês estão? Nesse vídeo eu vou resolver o problema de vocês que me pedem muito lá no meu Instagram, se tudo tiver o que aqui, o meu Instagram tá por aqui, sobre dor no ombro na execução do supino. É uma coisa muito boba que eu vou ensinar, mas que machuca pra valer. Eu vou hoje resolver o seu problema, então deixa o seu like, compartilha esse vídeo pra quem faz supino e tem dor no ombro, clica no sininho aqui pra receber as notificações e atenção, a qualidade das informações e do aprendizado que vocês vão ter aqui nesse vídeo pra nunca mais sentir dor no ombro durante o supino, é só um milésimo de tudo que tem dentro do Ganha Força e Pé de Banha, a maior comunidade do Brasil de dieta pra vários objetivos, aumento da massa muscular, definição e emagrecimento, são três coisas diferentes. Lá tem programas de treinamento do iniciante ao avançado, pra vários objetivos, biblioteca comentada de exercícios, todos os exercícios da musculação e postura, tudo lá é focado na postura. Vocês vão ver aqui. Vamos começar. Conheço o Zezinho, né? Eu vou ter que usar ele hoje. Então hoje é meio diferente, né? Não tem aqueles caras treinando como a gente costuma fazer reate. Eu vou usar o Zezinho. Pessoal, presta atenção no seguinte, vocês têm que ter na cabeça dois ossos, que vocês têm que ter na cabeça na hora de fazer o supino. Vem cá, Zezinho, agora eu vou te usar. Esses dois ossos aqui, são as escápulas, beleza? As escápulas. Então é o seguinte, entendam pra saber como você tá machucando os ombros e como você deve evitar... Calma, Zezinho, calma. Entendam as escápulas como sendo um pires. Gastando milhares de dólares na produção desse vídeo. Cara, eu não gastei nada e vou salvar o seu ombro. Eu garanto. Ó, aqui são as escápulas do Zezinho, tá? E é assim mesmo, tá? As escápulas têm uma parte pra fora, tá vendo? Que é o convexo, né? A parte pra fora. E uma parte que tem esse buraco aqui de dentro, que é o côncavo. As escápulas são isso. Então, peraí, ó. Eu vou vir um pouquinho mais pra trás. Zezinho, relaxa, relaxa, velho. A gente já tá íntimo pra ficar assim um de frente com o outro, tá? Fica... Relaxa. Aqui, pessoal, tá vendo? Ó, ó. Olha aqui as escápulas aqui. É basicamente isso. Agora vocês têm que ter na cabeça dois movimentos das escápulas pra entender o erro no supino. As escápulas... Tem vários movimentos, mas vamos focar em dois. As escápulas, elas podem se abduzir. Elas se afastam. Abdução das escápulas ou protação das escápulas. Beleza? Aqui elas se afastam. E as escápulas se aproximam também. Que é o movimento de retração das escápulas ou adução das escápulas. Beleza até aí, né? Bacana. Então, é o seguinte... Então, olha só. Essa parte... Esse buraco... Tá vendo? Fica aqui, né? Pá! Aqui, aqui, ó. Tá, esse buraco. Fica assim, tá? E do lado, assim, de fora, digamos assim, é a parte... O convexo, como a gente já viu. Beleza? Agora, é o seguinte... Vamos imaginar que o Zezinho está deitado em um banco de supino. Mano, olha a figura, velho. Olha essa figura aqui. Deixa eu tirar. Tá, tá, tá. Pera, velho. Vou deixar o cigarro. Tá. Beleza. O chapéu vou ter que tirar. Tá bom. Vou deixar o chapéu. Porra, velho. Ó, estamos deitados para fazer o supino. Não, o chapéu vou ter que tirar, velho. Dá licença. Eu sei que você não gosta. Você é um rapaz calvo, mas vou ter que tirar o chapéu. Olha lá. Estamos deitados para fazer o supino. Beleza? Olha lá a escápula dele aqui, ó. Então, vamos lá. Estamos deitados. Agora, Zezinho, agora você está meio que liberado. Não vou precisar mais tanto de você. Nós estamos deitados. Imaginou o Zezinho deitado. As escápulas dele aqui, ó. Quando você for fazer o supino, as escápulas têm que estar... Abduzidas? Não. Retraídas e pá no banco. Tem que estar assim, ó. Planas no banco. Retraídas. Aproximadas no banco. E não mexe mais nisso. Qual que é o problema? O problema é quando o cara empurra, faz a positiva. O cara perde essa postura. Rombóide fraco. Trapézio fraco. Peitoral encurtado. Aí ele faz a positiva. Ele perde essa postura. E a escápula abduz. As escápulas, no caso do supino, elas vão assim para fora e para cima. Guardem isso. Esse é o problema. Então, vamos lá. Tão legal até aqui, né? Bacana. Então, olha o braço do Zezinho. É por isso que o Zezinho está sem o braço. Porque eu pego o braço para fazer as aulas do Ganha Força e Pé de Banho. Então, vamos lá. O cara desavisado cravou os ombros no banco. Ah, bacana. Na hora de empurrar, ele não está nem aí com nada. Ele afastou as escápulas. Elas se abduziram. E as escápulas, no caso, deitadas no banco, foram para cima. Ele fez a positiva. Ó, a escápula está assim. Esse aqui é o problema. A cabeça do úmero aqui. Esse aqui é o braço do Zezinho. Olha lá. Urro, né? Agora ele vem fazer a negativa. Vem descendo. E as escápulas estão em abdução, assim. Então, olha só a alavanca para a cabeça do úmero que a escápula cria. Ó, o braço vem descendo, é negativo. Olha só. Olha a cabeça do úmero. Pá, para cima. O que será que dói meu úmero? Cuidado disso. A cabeça do úmero, a escápula faz uma alavanca. A cabeça faz um apoio para a cabeça do úmero ir de contra. Todas as estruturas da parte da frente do úmero. Faz isso aqui. Agora, tá vendo? Joga a cabeça do úmero. No caso, com o Zezinho deitado no banco, joga a cabeça do úmero para cima, impactando, causando dor. Agora eu vou fazer em retração. Ó, retração, as escápulas coladas no banco. Olha só, tá vendo? Desaparece essa alavanca, esse apoio que a escápula faz jogando para cima a cabeça do úmero. Tá vendo porque que dói, velho? Então você tem que manter as escápulas cravadas no banco, em todo o movimento. Escapulas abduzidas, quando você tá deitado no banco. Ó, retraiu, olha lá. Não tem mais o apoio da escápula jogando para cima, porque tá retraído. Então, retração das escápulas sempre. No trabalho de supino. Sempre. Beleza? Combinado? Vai dizer que isso não merece um like, um compartilhamento, uma olhada lá no Ganha Força e Pé de Banho, que tá aqui na descrição e nos comentários fixados. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Faz direito pra me conta. Pessoal, muito obrigado pelo carinho.